Se eu quiser voltar em uma próxima encarnação, sendo filha da minha mãe, de novo, há como eu assegurar isso? Eu amo a minha mãe e não queria vir com outra. Asegurar você não assegura, mas você aumenta a possibilidade de poder receber sua mãe de volta quanto mais grata você for a ela. Porque às vezes eu digo assim, minha mãe é maravilhosa para mim, mas eu não sou maravilhosa para ela. Nossa, minha mãe é uma mãe incrível, minha mãe cuida de tudo, mas eu não cuido dela. Ah, minha mãe é uma pessoa que faz tudo em casa, eu fico encantado como ela é operosa, como ela cuida de mim, cuida da casa, cuida do meu pai, eu acho ela incrível, mas eu não ajudo minha mãe. Então, não é o fato de eu ter a proximidade de alguém maravilhoso e que eu diga, eu gosto demais da pessoa que está ao meu lado, porque ela me serve, que isso vai me garantir uma permanência ao lado dela. O que vai garantir a permanência é o processo de reciprocidade. Então, como você fazer para se aproximar? Não basta apenas você amar, demonstre que você ama e cuide dela, divida as tarefas, acompanhe, vá com ela, não deixe que o peso caia somente sobre ela, mas ajude, esteja junto, ela está limpando, ajuda a limpar, ela está varrendo, ajuda a varrer, ela está cozinhando, ajuda a cozinhar, celebra a vida, diz que amas, diz que está junto, curta a vida, já que você tem uma mãe que você ama, não deixe de dizer a ela que você ama, não deixe de retribuir o que você faz, para que você consiga consolidar esses laços e aumente extremamente a possibilidade de você reencontrá-la. Mas garantir com carimbo? Não tem como garantir. Mas quanto mais nós dermos amor de volta, mais a gente solda os nossos destinos e aumenta a chance de vivermos momentos maravilhosos na condição das famílias felizes que nós teremos com certeza nos dias de amanhã.